Zete, cadê meus óculos? Estavam aqui agora há pouco. Ô Zete, tá se fazendo de surda, é? É, surda e folgada. Porque quando a gente combinou de você vir trabalhar aqui, era pra começar às 8 horas e terminar às 5 da tarde. Tá chegando o que agora? 7 e 40. Se chegar antes das 8, vai me esperar lá embaixo, que eu não sou palhaço. E se terminar o serviço antes das 5, não vai embora não. Vai pegar um paninho, vai tirar pó, vai varrer. Em casa sempre tem o que fazer. Ô Zete, se esses óculos não aparecerem, eu vou dar parte à polícia. Sim, vou dar parte à polícia, que não é a primeira vez que isso acontece. Te lembra daquele desodorante rolom? Isso, Nívia. É. O quê? Como assim na minha cabeça? Quer dizer que os óculos estavam na minha cabeça o tempo inteiro? Zete, tu não me falou nada. Que feio, Zete. Me deixou falando feito maluco. Foi muito abusada, Zete. Isso não se faz, Zete. Isso não se faz. men Gray голос. Tchau. Tchau. Tchau.